Nossa, que boneca, hein? É a Barbie? Não, é a Barbie? Ô, Barbie, o que você tá fazendo aqui? Você tá presa na caixa, é isso que eu tô vendo? Eu tô preso. O que aconteceu? Ah, tentaram me levar de volta pro meu mundo. Eu fiquei sabendo se tava no mundo real. Tão tentando te levar de volta? Mas conseguiu fugir? Meu Deus, eu sou muito seu fã, Barbie. Eu não acredito que eu vou libertar. Não. Me ajudar aqui. Tá presa a mão? Tá presa a mão. Não, vou te soltar agora. Você vai conhecer o nosso mundo agora. Não, não, Barbie, não, não. Pode. Vai, vai, vai. Soltou. Agora, agora, outra. Não, não, esse momento... Barbie, não acredito, Barbie. Eu vou te levar, sabe onde eu vou te levar? Tem muito lugar pra você conhecer. Tem o Museu do Louvre, tem Praia Grande, um monte de lugar legal. Tá? Nossa, que boneca, hein? É a Barbie, não é a Barbie? É a Barbie? Barbie, o que você tá fazendo? Você tá presa? Eu tô presa. O que você tá fazendo nesse mundo? Ah, me prenderam, fizeram me trazer pro outro mundo lá, sabe? Então eu queria te levar pro seu mundo de volta e eu fiquei sabendo que você tava aqui. Só que eu consegui me soltar e eu... Você soltou do caminho? Você tá... Não, você prender... Mentira. Barbie, você é mais do que bem-vinda no nosso mundo. Eu vou soltar seu braço. Me ajuda, me ajuda. Ai, cara. Volta o outro lado. Barbie, dá pra sair agora? O pé tá preso ou não? Pé não, né? Pé não. Só a mão. Barbie. Barbie! Você vai conhecer tudo agora. Paulista. O que você tem vontade? Ah, eu não sei. Gosta de sushi? Gosta de sushi, não? O que é isso? Eu não sei. Sushi não tem lá? Não tem. É um peixe. É um peixe. É comida japonesa. Eu não sei, vamos experimentar. Nossa, coisa linda, hein? Faz o quadradinho pra mim. Professor, esse quadro novo aí. Desenha o quadradinho pra mim? Caramba, você me deu aula. Você lembra de mim? Lembro de você. Nossa, e você fazia o quadradinho na lousa ou fazia a casa? É isso mesmo. Caramba, você pode fazer um quadradinho? Só pra ver se você lembra aquela casa? Meu, caramba, você tá chique, hein? Nossa, quem sabe? Você teve promoção. Tá quase diretor da escola, né? Caramba. Esse quadradinho mesmo. Aqui, ó. Esse quadradinho mesmo. Caramba, eu falei, meu, esse quadro muito lindo com quadradinho. Você pode fazer a casa só pra uma nostalgiazinha? Pode ser, então. Que você ensinava pra gente? Aê, essa, velho. Cara, meu, foi a primeira coisa que eu desenhei na vida que eu me lembro foi essa casa. Da hora, né? Caramba, professor, que quadro lindo, meu. Olha o quadradinho, a casa. Nossa, coisa linda. Você não aguenta com a 10 sozinho. A pizza, a pizza. Pizza? Nossa, essa pizza é desse tamanho. Você vai comer sozinho? Não, essa daqui é pro Guinness. A moça vai vir aqui avaliar. Vai vir avaliar? Meu, eu nunca vi uma avaliadora do Guinness. Quantos metros tem essa daí? Isso aqui tem 1,90. 1,90? Vários quilos de queijo. Quantos quilos de queijo? 10 quilos de queijo. Cara, meu, olha o tamanho dessa pizza. Eu pensei que você ia comer sozinho. 10 quilos de queijo e isso no meio aqui, ok. Isso aqui é o peperoni. Olha o tamanho desse peperoni. Cada um tem 1 quilo aí. 1 quilo? Nossa, eu tô amando isso daqui. Esse daí... Cogumelo? É o cogumelo. É champignon? Champignon. Tá sabendo, não? Não, é. Essa aí não é a minha foto.